Minha opinião, novamente. Lucas, aí, Cassiano. Diz aí qual guru que te inspirou a criar o Método SIM. Não vale responder nenhum, mas eu vou ter que inventar alguém daí, cara, porque não teve nenhum guru que me inspirou a criar o Método SIM. Foi um conjunto de experiências da vida, educação formal, experiência com investimento e por aí vai. Quando eu sou formado pela Fundação Estúdio de Vagas do Rio, que me deu uma base formacional bem grande. Antes disso, eu vivi seis meses na Califórnia, onde eu jogava futebol pela High School, pelo segundo grau, e aquilo dali, com aquele técnico que eu tinha, que era um imigrante mexicano, me passou uma baita de uma ideia daquela coisa de sobreviver latina misturado com determinação americana. E isso ajudou bastante a compreender o planeta de um jeito diferente e a entender que é muito mais uma questão de determinação e de enfiar a cara no trabalho do que propriamente uma questão de ser apto, porque, desde novo, nunca senti que eu tinha aptidão para as coisas. Sempre foi um processo muito mais de suor do que propriamente inspiracional. muito tempo trabalhando em São Paulo com uma instituição financeira de grande porte, ter compreendido crédito, especialmente em grandes empresas, que é o que a gente opera no mercado financeiro, ajuda bastante a compreender toda a parte de captação de recurso, de estrutura de capital de uma empresa, de o que é ou não é negativo, do que a empresa aguenta ou não aguenta, de qual é a relação geração de caixa, pagamento de dívida, pressão financeira e por aí vai. Esse foi o primeiro trabalho, foi justamente análise de crédito corporate. Saindo de lá, experiência internacional, sete meses na França, dois anos com mestrado na Itália, numa área que buscava muito mais. O meu mestrado é em gerenciamento de marca voltada à moda e mercado de luxo. Então, assim, é uma parte que pega muito mais o comercial, o marketing, a geração de valor inspiracional, que querendo ou não, se você fizer a engenharia reversa, você começa a compreender o quão valoroso é, o quão valioso é, o quão importante é a parte intangível das marcas, o nome construído, a forma como lida com o cliente, as atitudes oportunistas ou não, o que ajuda a avaliar um pedaço considerável da gestão das empresas. O fato de ter ficado apertado financeiramente durante o período da Itália, ter que trabalhar como bartender durante o mestrado, tendo trabalho e por aí vai, é mais um delta que empurra na direção de determinação, de força. São Paulo, empresário por um tempo, quebrei e afundei violentamente, lidar com isso, com gestão de passivo e por aí vai, mais uma cacetada de compreensão com relação ao funcionamento do mundo real, que ajuda bastante. E aí, fundo de investimento offshore é outra parte que ajuda a entender o encanamento do mercado financeiro de como efetivamente funciona, que adiciona mais uma cacetada de coisas. Fora isso, a quantidade de questão pontual, peculiar e granular que eu peguei na vida, basicamente é isso que gera o método. Então, assim, eu nunca fui da ideia do guru, sempre achei terrível, aliás, nunca gosto da ideia quando começam a querer colocar como ah, meu guru e blá 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 blá. Assim, não existe isso, sabe? A gente é composto de partes bem positivas, bem alinhadas e partes nem tanto. Então, assim, acho que a ideia de guru por si só é uma ideia bem boba, de que ah, meu guru e tal. Acho que tem bastante gente que tem bastante ideia interessante. Nietzsche, eu acho Nietzsche muito, 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 muito bom. Para não falar a palavra aqui. Muito bom. Mas, assim, muito bom em várias questões que ele pondera na vida dele, em várias coisas que ele faz e várias outras da vida dele não seriam as minhas decisões de vida. Certo? Então, assim, a gente... A ideia de guru morre para mim quando eu paro para avaliar que todo mundo tem pedaços positivos de avaliação que te ajudam a crescer, que te fazem refletir. Crescendo como pessoa e pedaços nem tanto. Você não precisa... Dicas de passagem e na vibe tanto da esquerda quanto da direita brasileira, você não precisa abraçar a pessoa como um todo como se fosse o ídolo. Certo? Tem partes positivas de uma pessoa, tem partes negativas, tem partes positivas de um regime, tem partes negativas, tem partes positivas de um pensamento político, econômico, filosófico, tem partes negativas. Você pode pegar as melhores partes e deixar as negativas de lado. Então, assim, tudo isso para falar que a ideia de guru por si só eu acho uma ideia boba, infantil, binária, dicotômica, que não faz qualquer sentido. Certo? Então, ergo, não tem qualquer base em guru nenhum. Foi um método que foi desenvolvido com base em vivência, educação formal, experiência com mercado financeiro e por aí vai. durante todo esse período eu investi na bolsa. Então, assim, isso daí também ajuda a ver como é que é o dia a dia. Mas basicamente isso. Então, sinto muito não poder falar que é nenhum, mas é nenhum. tá? Então, tá?